Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje chegou umas coisinhas que a gente comprou no Amazon, no Raiane. E a Raiane ainda não viu e nem as meninas viam. Eu já vi quais são as coisas e a gente quer compartilhar com vocês a reação delas. E a gente vai buscar as meninas agora no colégio e depois a gente vai estar abrindo e fazendo o inbox desses produtos que chegaram aí pra beber. E aí Raiane, qual é a expectativa? Espera aí. O que passou minha filha? Tá com sono, né? E aí, quais são as expectativas? Ah, bom, as meninas vão abrir e elas antes que nós. Com certeza. Não, eu já abri, eu já dei uma olhada, eu já vi o que que é. Vamos ver qual vai ser a reação de vocês, eu gostei. A menha também, mas... Eu não vou dar spoiler não. Vamos deixar pra mostrar lá. As meninas vão estragar essas caixas. Tá bom, vamos deixar pra mostrar em casa. A Raiane vai gravando um pouquinho aqui do pedacinho do caminho, né? Pra ir buscar as meninas na escola. Eu vou botar uma transição e a gente vai fazendo o vídeo assim. É o vlogzão de hoje. Valeu? Você não quer as pedras lá? Que pedra? É, só lá de cima. Não. O que é aqui? Como chama? Tinha buscado. Era... Não sei, não. Pode ir no próximo vídeo, se tem que ir lá. Não. É, mas é fone. Cara, deixei elas em casa e fui estacionar o carro. E agora vamos ver qual vai ser a reação das meninas. Vamos ver. Vamos ver se ela já abriu. O que é tarde? Estou esperando para abrir os negócios. Sim. Está tarde. Mas vai entrar em casa, Manny. Estava comentando pelo porro. É difícil de estacionar, hein? Está sendo que tive que ir lá no final daquela rua. O que é tarde, bate aqui, a rua é difícil. Enfim. E que, vamos abrir? Podem abrir. Sim. Sim. É uma forma não. Quando eu vi? Calma. É mais pequeno antes, não queres? Sim. A primeira é mais pequeno. E se tudo... A ver, vou virar a câmera. Um para cada. A ver, um para cada. Vamos ver. Aí, vocês podem ver, ó. Que eu comprei no Amazon. E o Will está colocando aí o valor, mais ou menos, que eu paguei. Vamos ver. Bom, isso aqui, gente, é uma bolsinha para beber. A Raely vai mostrar como é, ó. Tem um para trocar o bebê. Para deixar dormindo. Vamos colocar aqui na mesa, né? Vamos. E aqui, mãe? Para, para, despacho. Colocamos aqui na mesa. Aí. Aqui sim, Kátia. Olha, que bonita. E ela é bastante útil. Tem vários bolsos aí, galera. Para pôr em bebê, para também. Madre mía. Eu vou botar aí, velho. Sim, mira. Aqui vai lá, teta. Sim. Aqui é tudo térmico também, né, Raely? Uhum. Mira. É muito. Tudo térmico. Térmico aqui. Aqui. Acho que eu só não é térmico. Uma bolsa térmica também, que está com a sopa aqui, ó. Para botar... Aqui é para guardar. Sim. Frauda, tudo. Sim, aqui tem um montão de coisa. Para guardar um monte de coisa. É bem útil ela. Tem vários, vários bolsos. Outra mais, Kátia. Tem um colchãozinho e tudo, ó. Aqui tem um colchãozinho. Bota o bebê aqui para trocar o bebê. Ou para deixar ele dormindo. Se tudo de repente está... Está no parque. O bebê dorme. Depois, tem aí na tua mochila. Tu pode botar ele para descansar, não é? E aqui na frente também tem mais bolso. Aqui atrás, né? Você pode ir de trás. Aqui tem para pendurar a galera. Eu gostei, ó. E tu reage. Está bonita, não? Está tudo aqui, Gabi. Olha, mira. Aqui, ó. Aí bolso aqui. Aí bolso aqui. Não fazia. Eu acho que a bebê... Ela quer provar, ver se ela cabe. Podemos provar. Ela quer provar, Gabi? Quer ver se cabe? Quer ver se entra? Vem. Hã? Ela já estava até tirando o sapato. Ela já estava até tirando o sapato. A ver se ela entra. A ver. Fica essa. Vamos testar. Vamos testar a vista que cabe. É por aí. Sube aí, a ver se entra. Vamos ver. Opa. Oh, Maria mia. Não entras mais. Eres demasiado grande. Deixa as pernas sentadas, né? Não, não. Não é muerta. Ai, ai, ai. Bueno. E como fecha, a gente abriu tão rápido. Nem deu tempo de mostrar. Vamos ver como é que você aprendeu a fechar. Apre. A ver. Abre. Todo. Isso. Abre. Isso. Mas eu não sei colocar ela. Cruza um pra lá e um pra cá, assim, ó. Com forma de X, exatamente. É. Aí, ó. Bem simples, né? Prática. Ó, já está fechada. A rainha já conseguiu, ó. Aí tu encaixa o zíper. Ó, tem um mecanismo de zíper aqui, galera. Vê se vocês conseguem ver. Ela é bem prática, galera. Se vocês quiserem, eu vou botar o link na descrição, tá? No Amazon pra vender não é tão cara, não. Não sei se nos parâmetros de repente do Brasil pode ser caro pra vocês. Que eu não sei quanto é que é uma bolsa dessa de saída de maternidade. Que essas são bolsas de saída de maternidade. Mas eu achei bastante prática. A rainha gostou muito. Porque ela é mochilinha. Não é daquelas que tu carrega, assim, de lado, né? E ela tem um trocador também. A rainha gostou bastante. E a gente está feliz com a compra. Eu acho que não... Eu vou colocar o preço dela aqui. Aí vocês vão ver uma olhada, ver se vale a pena pra vocês. E vou também colocar já convertido em real, né? E a gente pediu, ó. Não esquece a bolsinha. Isso aqui é pra botar em uma madeira. É térmica. E a gente comprou também umas coisinhas aqui, ó. Já um kitzinho que vem bem bonitinho também. Vale, bem cheirosinho. As coisinhas, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Enquanto a Rainha vai ver a comida. Deixa eu botar aqui. Aí, de volta. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, essa aqui vem assim, ó. É uma bolsinha pequena, ó. Aí vem colôniazinha e tal. É bastante cheiroso. A gente já provou, né? Aí vem hidratante. Também comprou no Amazon, hein? Amazon. Ó. Eu vou estar colocando aí pra vocês aí o preço pra ver se compensa. Vocês pediram aí desde o Brasil, né? Aí vem sabonete, vem shampoo, hidratante e uma colônia. E a mochilinha pra vender. Bem compacto também, ó. Pequenininha, bonitinha. Coisa mais fofa. Eu gostei também. E é isso aí. E agora vamos dar um rolê aqui na cozinha aqui, ver que a Rainha tá aprontando por aí. E qual é a comida hoje? Qual é a comida hoje? Muito legal. Agora é de coisinha. Hum, uma cozinha. Muito bem. Isso? A galera lá vai pensar que é feijão, né? Mas não sei como chamar lá. Grão de bico. Grão de bico? Não. Hum. Eu acho que sim. Grão de bico, eu acho. É que eu não tô lembrando agora também, mas eu acho que é grão de bico. Brócolis e um franguinho acebolado. Eu vou procurar você também é um brócolis? Tá bem, sim, hein, brócolis. Tá bem, tá bem. Tá bem a comidinha. Porque tem mais um frango aí que a gente vai... Ah, tá descongelou? Já descascar pela noite. Mostrar um pouco aqui também da vista. Vamos mostrar a vista pra aproveitar, já que o vídeo já tá rolando. Não, ó. Então, a vista que a gente tem aqui é essa, galera. A gente... Pra cá tá vivo. E pra cá tá as montanhas. E... Onde é que a Raiane queria gravar? Nas pedras agora... Ah, não. É pra cá, as pedras pra trás. Não dá pra ver daqui. E pra cá tem essa outra vista aí, galera. Show de bola. E aqui embaixo tem o quintal do vizinho, ó. Que é top de mar. Tá doido, né? O quintal do vizinho, passeio. Você é louco. Mas é... É isso aí, então. E ainda tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem assistir, pois... A gente vai fazendo um vlog por dia, se vocês quiserem. Né, não, Raiane? E a gente vai deixando vocês nesse vídeo agora. Um grande beijo. E ver se a gente faz mais vídeos aí, constantes, pra vocês. Manda um beijo pra eles. E que venha. Que venha com saúde. Que venha logo. Que sai logo. Que sai logo nada. Que esperem um pouco, que ainda não tá no tempo. Vem cá. Ah, eu não posso. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.